Fala aí galera do canal, olha aí galera a reprodução de peixe aqui no Angapó do estado da Amazônia vai vendo aí a quantidade de peixe que tem e esse aqui é o Angapó olha aí estão vendo a quantidade de peixe que tem aqui, olha só estão se reproduzindo aqui aí sem perturbação vai vendo aí aí vem um mangote olha só vai passando ali é muito peixe se reproduzindo olha só a quantidade de peixe que tem olha só olha aí vai vendo olha lá o tamanho desse peixe ali vai passando ali olha só para vocês verem aqui a fartura do estado da Amazônia quando tem um cardume aí já vem outro se reproduzindo também eles estão aqui se reproduzindo sem perturbação olha aí os cardume aí olha só olha aí o grande cardume que tem aí é centenas de todas as espécies diferentes olha aí uma da outra olha só o cardume aí passa um cardume aí olha só ele vem comer essa fruta aqui galera vou mostrar para vocês agora aqui para vocês verem pessoal vai vendo aí olha só eu coletou aqui na canoa ele vem comer essa fruta aqui galera essa frutinha aqui essa frutinha aqui essa frutinha aqui é que ele vem comer esse é o gapó olha essas frutinhas aqui essa é a frutinha que ele vem comer ela cai dentro d'água olha só vou mostrar para vocês aqui como é que é ela cai dentro d'água aí olha só vou mostrar para vocês aí ela cai dentro d'água a frutinha aí vem se alimentando essas frutinhas aí olha aí como é que é as frutinhas olha só um cardume ele está se reproduzindo aqui e o mais interessante é que é atrás de casa olha aí vou mostrar para vocês aqui para vocês verem olha só é atrás de casa olha aí está aí nossas canoas aqui tem uma mugubeira essa é a minha embarcação olha não dá para vocês verem aí olha é atrás da minha casa é muita frutinha que tem olha só vou mostrar para vocês aqui como é olha só essas frutinhas que ele vem comer olha como está essas frutinhas tudo vão cair vão cair dentro d'água aí vão se reproduzir aqui nesse chabascalzinho aqui isso é um chabascal aí tem várias espécies aí vou mostrar para vocês aqui esse aqui que nós estamos agora nós vamos replantar aqui é um roçado que nós tínhamos plantemos aqui agora nós vamos replantar ele para plantar marra roça esse tipo de coisa aí vai vendo aí só você ver reprodução vem aqui aí planta só bananá vai vendo aqui é manívo isso aqui é manívo de plantar roça de farinha aí como está vai vendo aí daqui é manívo manívo de farinha aí tamanho aí vai vendo aqui tem mamão mamãoeiro olha limãozeiro aí bananeira como vocês podem ver aí olha aqui aqui está nossa casa de forno de farinha que é caruíro caruíro eu ia fazer um vídeo para vocês mostrando aí como se faz farinha só que infelizmente não deu a tempo de eu chegar mas já fizeram a farinha olha aí forno de barro vem aqui está onde a gente bota para observar a mandioca roda aqui tem um rolete aí vai vendo aqui as pimentas para botar no tucupi olha como está botando no tucupi vai vendo essas plantas aí e é isso aí galera agora eu vou mostrar para vocês aí essas plantas aí eu vou mostrar para vocês agora um paraense lá de óbito ele está assando uns maparais ali e aí eu vou mostrar para vocês vou dar uma pausa aqui no vídeo para o vídeo não ficar muito grande e é isso aí galera eu vou já mostrar de lá fala aí galera do canal eu tinha falado para vocês que eu ia mostrar o paraense assando uma para dele que ele estava pescando aí atrás e agora ele está aí esse aqui é um paraense ele comeu já era aqui e nunca mais saiu daqui e aí agora para acabar completar ele vai comer uma paraa para tirar o sabor estamos atrás aqui da aqui da casa ele pescou aí atrás no lago aí como vocês podem ver aí e eu como não sou besta vou aproveitar o assado que ele fez é lá do estado do paraense lá da cidade de óbito manda alô para tua cidade aí lá para o povo do estado do para olá meu povo paraense muita boa tarde feliz domingo a todos é um imenso prazer né ser desse estado maravilhoso que é o meu querido Pará e aqui galera é meu ponto que eu encontro meu refúgio aqui nesse local aqui sempre que eu posso aos domingos que eu consigo pegar esse peixe aqui atrás no lago não tem como eu não fazer o meu assado favorito que é o Má Pará né galera e os paraense sabem muito bem do sabor que tem esse peixe galera e eu queria desde já deixar um forte abraço a todos os pescadores meus amigos do Pará o meu tio Zé Maria que é pescador desse peixe da nossa região um forte abraço a toda a comunidade de São Raimundo lá a maioria dos pescadores lá lá em frente óbvios ali do nosso nosso rio Amazonas né galera vamos comer um peixe aqui saboroso espero que vocês continuem com nós vendo nós aí que nós vamos comer esse peixe galera e infelizmente você não pode provar né mas a gente vai comer aqui espero que você goste aí do nosso assado esse é um paraense que gosta bem de Má Pará pra acabar de completar ele é casado com a minha prima pra vocês verem pra vocês verem como a gente pode viver feliz em qualquer canto desse Brasilzão olha aí olha o tucupi galera esse aqui é o tucupi esse é original esse é original foi tirado aqui na caixa de farinha da mãe desse rapaz aqui ó vai vendo aí galera olha aí galera vamos comer galera vamos comer que a fome tá imensa e não dá pra falar mais porque a fome tá grande galera sensacional Brasil se inscreve no canal dá aquele like deixe seus comentários aí que ao redor da nossos trabalhos que estão fazendo aí mas vamos mostrar pra vocês aí como é a riqueza do estado da Amazônia e só lembrando deixar um um alô pra minha família a todos meus tios meus primos toda minha parentela que mora no Pará meus conhecidos que vão estar vendo esse vídeo se inscreva lá deixe lá se eu gostei comente lá o que você achou da homenagem aos paraenses e é isso galera nós somos bem vindos não importa o lugar desse nosso Brasil especialmente aqui o Amazonas que me acolheu não sou eu como muitos paraenses que aqui vivem né e não tem do que reclamar galera é uma região muito rica principalmente peixe é uma grande fartura quando a gente está pescando aqui a gente presencia grandes momentos de grande fartura coisas que nosso Brasil é muito rico e tantas pessoas em plena essa pandemia aí passando por dificuldade e nós estamos aqui desfrutando do recurso que nosso Amazonas tem que é a fartura de peixe bora comer galera bora comer galera bora comer bora comer que tá bom esse aqui esse Mapará um escalado seco com ele seco assim com açaí paraense colega não sobra nada é verdade mesmo e ele conhece pra falar esse é um paraense do original viu falei isso aí se inscreve no canal mais uma vez dá aquele like aqui seus comentários a nossa obra pra quem não conhece fica na mais esquerda do Rio Amazonas é a garganta do Rio Amazonas a nossa cidade óbvio disparar que agora finalmente tá sendo conhecida mundialmente através do Mapará galera porque é um peixe muito saboroso galera e se você quiser experimentar eu indico esse peixe você não vai se arrepender todo peixe é pichu mas isso aqui além de pichu é saboroso demais galera palavra de um paraense viu agora eu vou contar uma coisa pra vocês esse aqui conhece olha ele foi pescar esse mapa lá aí atrás do lago aqui nós estamos aqui por trás extremante aqui por trás de casa aqui lá é aquela embarcação que a gente faz a filmagem pro vídeo aí do canal mas eu já quero agradecer todos vocês galera aí que ficam antenados aí no nosso trabalho sabe é bem é bem legal mesmo aqui o estado do Amazonas repito ele chegou aqui no estado do Amazonas aí foi bem acolhido eu vim só passear tá galera e olha ele veio só passear viu eu vim só passear esse passeio dele aí até hoje estou por aqui galera nós vamos ficar aqui agora saboreando aqui esse Mapará e vou pegar outro aqui pra vocês verem aqui olha galera olha esse cara aqui lá onde é os canhões escama como é Miguel? Serra da Escama Serra da Escama aí né isso Paranhas é original mano nossa cidade é histórica ela foi escolhida pra defender nosso baixo Amazonas pesquise nas plataformas que você vai conhecer muito mais nossa cidade galera é isso aí fica ligado se inscreve no canal dá seu like deixa os comentários lá que ao redor aí das nossas viagens eu vou estar enviando o vídeo aí pra vocês galera é Manacapuru é o Amazonas é o Brasil um forte abraço meu povo paraense fui que é o de Manacapuru valeu galera vamos comer